A partir de hoje, o preço do litro da gasolina para as distribuidoras vai cair 18 centavos. A repórter Cláudia Boiunga traz ao vivo do Rio de Janeiro os detalhes pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso mesmo. O preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras passa de R$ 3,71 por litro para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro, como você falou, que em percentuais corresponde a 4,8%. Essa é a terceira redução no preço da gasolina vendida pela Petrobras em menos de um mês. Agora, o preço final que chega na bomba para o consumidor vai depender de uma série de fatores, como impostos federais e estaduais e a margem de lucro de distribuidores e revendedores de gasolina. Segundo nota oficial divulgada pela Petrobras, a redução acompanha a evolução de preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal que busca o equilíbrio com o mercado global. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto